Amazônias são Amazônias. Existe a Amazônia dos Grandes Vales, dos rios, mas existe a Amazônia do Mar, também da Foz, existe a Amazônia das Cabeceiras, existe a Amazônia da Floresta, mas existe a Amazônia densamente urbana, também das metrópoles. Existe a Amazônia das populações tradicionais, os ribeirinhos, colonos, seringueiros e povos indígenas originários, mas existe também das populações urbanas, dos conflitos e contrastes diversos que estratificam e que diversificam esse território tão amplo e que não é compreendido apenas no Brasil, mas em uma região transfronteiriça muito maior.